Ela brotou com o kit, e uma bola de rachixe Pegou uma dose de whisky, ainda apagou a suíte Várias fases, ela tá tipo lua só dizendo pra mim que tá cheia Dessa vida que eu venho levando todo dia, fumo e cerveja Calma gata, é só pedir com jeito que eu trago o que você deseja Trazar na praia ou viajando o mundo do jeitinho que eu sei que almeja Sabe que eu tô na intenção, vira na telítima do meu colchão Pensa e vai com calma coração, que eu sou sem limite Aquele sorriso é uma perseguição, cara de safada deixa taradão Pesco um carinho, boto compressão dentro da suíte Então pede máscara, eu sei que tu faz do jeitinho que eu gosto Apliquei no jogo com cheiro de fogo e nele eu aposto Beijo no pescoço, um perfume novo, pique maquilarem com banco de couro Ela é raridade, faz qualquer malandro ter postura de bobo A vista daqui é sacanagem, ela vem por cima e embarco nessa viagem Mas ouvindo sabotagem, até mais uma vantagem Sabe que nós tem vontade, sabe que nós tem vontade Ela brotou com o kit E uma bola de rachicha Pegou uma dose de uísque Ainda pagou a suíte Ela brotou com o kit E uma bola de rachicha Pegou uma dose de uísque Ainda pagou a suíte E uma bola de rachicha Pegou uma dose de uísque 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 Pegou uma dose de uísque